boa noite gente eu tô aqui com a minha motostrax sky track uma grana boa para reformar ela vem cumprir ela troquei certinho painel a painel com que se ponteiro novo que eu tava quebrado nem quase com a metade quebrado qualquer novo porque o marcador novo aqui que marca com metrágicos que ontem é você acertei a buzina está bem alta agora sem pisar no freio agora ligar ela ó e e e e e e a moto zero mexido consertei as partes do motor mexida temos arrumado que a agulha do carburador o carro do que se trocar aí eles cai o sky tracks e ó motor dela é bom motor dela 125